Fala galera do canal Clap Pop, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Iago Moura e serei seu anfitrião no vídeo de hoje. E como já está no título, hoje nós vamos falar sobre os melhores crossovers nos desenhos animados. Bom, para quem não sabe o que é crossover, são participações especiais de outros desenhos na história de um desenho específico, vamos supor. Alguns crossovers aí que muita gente conhece. Tem o crossover que eu já mencionei no canal, que é das três espinhas demais com uma arte mystery. Tem o crossover do Johnny Bravo com a galera do Scooby-Doo. Então é basicamente isso, episódios especiais ou até mesmo filmes com participação de personagens de outro desenho animado. Então sem mais demoras, vamos para o primeiro da lista. Bom, o primeiro da nossa lista é Batman vs Tartarugas Ninjas. Isso mesmo, muita gente não conhece, mas veio do HQ. O HQ já vai para a sua terceira edição, ele é bem mais conhecido nos Estados Unidos, mas ficou tão falado lá, tão comentado, que acabou virando animação. Como se fosse basicamente um filme, um curta, por assim dizer. E nós temos aí a participação do Batman no universo das Tartarugas Ninjas, mas eu acho que é as Tartarugas Ninjas no universo do Batman. Por quê? É elas que vão para a Gotham City. Só que o estilo de desenho da animação é uma mistura das animações do Batman com a mistura das animações das Tartarugas Ninjas. Então ficou aquela coisa meio termo, eu achei bem legal. O gráfico da animação tá super da hora. Então vou falar um pouquinho aqui da história, mas é aquela situação, né? Não vou passar spoiler para vocês, que o lema do nosso canal é não passar spoiler. Mas é basicamente o vilão principal das Tartarugas Ninjas, ele vai para a Gotham City para exportar umas mercadorias com um dos vilões mais famosos do Batman. E é óbvio que elas foram atrás. Eu falo elas por ser Tartarugas, mas na verdade são eles, né? Então eles vão atrás do vilão e acabam indo parar em Gotham City, nos esgotos de Gotham. Chegando em Gotham, no lugar marcado para o vilão buscar sua tal mercadoria, elas tentam combater. E ao mesmo tempo, o Batman chega para tentar combater. Ao se deparar com as Tartarugas, ele tenta impedir, porque a cidade é dele, entre aspas, ele combate o crime por ali e aparecendo uma situação, umas criaturas estranhas dessas, é óbvio que ele ia se meter e, pô, o que que tá acontecendo na minha cidade? Que bagunça é essa? E é aí que começa um confronto entre eles. O resto da história, o desenrolar da história, eu não vou contar. Eu vim aqui recomendar também para vocês assistirem, é muito bom. Quando se trata de Tartaruga Ninjas mais Batman, parece soar estranho, mas realmente ficou muito bom a animação. Nós temos aí o Batman com seu traje clássico, né? Com símbolo amarelo, cinto amarelo. Eu achei isso muito bom, porque traz uma nostalgia para a galera dos anos 90. E também temos a participação da Batgirl, do Robin com seu traje atual e ficou muito legal. Fica aí minha recomendação e bora para o próximo. Mas antes da gente ir para o próximo, vale lembrar uma coisa, rapidinho. Gente, essa animação que eu acabei de recomendar, acabei de falar sobre, ela é recente, ela não é antiga, porque eu mencionei o traje do Batman antigo. Não, eles trouxeram esse traje para trazer uma nostalgia para os fãs. Mas ele foi lançado em março de 2019, tá? Então, assim, é algo novo, muita gente ainda não conhece. Então, baixa aí se você puder, assiste que você não vai se arrepender. Então, agora vamos para o próximo de verdade. Galera, o próximo da lista é o Super Choque e a Liga da Justiça. Sim, esse crossover é bem famoso. Por quê? Super Choque passou bastante no SBT, então praticamente todo mundo conhece e é um herói muito querido. E um desses episódios também, passando no SBT, teve a participação da Liga da Justiça, que eles foram combater o Blenark. Então, eles precisaram da ajuda do Super Choque e teve todo aquele problema com o parceiro do Super Choque, como o Blenark usa os meios virtuais, os meios mecânicos para poder estar aí concretizando seus planos. Ele acabou usando a tecnologia desse amigo do Super Choque. Deu todo um problema e ele foi essencial para poder estar ajudando a Liga. O episódio é muito legal, é muito da hora. Tem uma hora que todos eles são corrompidos, a maioria deles. Então, fica tudo nas mãos do Super Choque e ele é reconhecido pela Liga por causa disso. Vindo assim mais tarde, futuramente, anos depois, se tornando membro da Liga nos HQs. Então, esse foi um dos episódios. Eu não lembro ao certo a numeração do episódio, mas acho que muita gente já assistiu, muita gente conhece. Mas quem ainda não conhece, quem ainda não assistiu, procura dar uma pesquisada. Vocês vão assistir e vão se surpreender porque ficou muito legal. Foi uma sacada de gênio fazer esse crossover. Mas também tem vários outros crossovers envolvendo o Super Choque. Tem com Batman do Futuro e por aí vai. Eu posso trazer até aqui num próximo vídeo. Mas o vídeo de hoje foi o crossover do Super Choque com a Liga da Justiça. Dito isso, vamos para o próximo. O próximo da lista eu gosto bastante, que é o The Simpson Guy. Isso mesmo. É um episódio que mistura o The Simpson com o Family Guy. Aqui no Brasil, uma família da pesada, que são dos mesmos produtores e resolveram fazer esse crossover aí que ficou engraçado demais. Ele foi lançado aí em setembro de 2014 e se trata aí da 13ª temporada de Family Guy. Ou seja, foi um episódio de uma família da pesada, onde eles foram parar em Springfield e aí conheceram a família The Simpson, a família do Homer. A princípio, se tornaram bons amigos, tudo fluindo, normal, naturalmente, até eles irem parar no bar do Moe e iniciar uma conversa normal, acho que todo mundo já conversou sobre isso, sobre marca de cerveja. E é aí que a treta foi formada. Um discordando do outro, iniciou uma porradaria que, vou te falar, foi uma das melhores porradarias que eu já assisti em animações. Cara, além de engraçado, é super bem elaborada essa luta. Deixa aí no chinelo muita luta de anime, de Naruto e por aí vai. Essa porradaria foi lendária. Só de lembrar, já dá vontade de dar risada. Então, se você ainda não assistiu, 13ª temporada de Family Guy, fica aí minha recomendação. Assiste lá que tu vai dar boas risadas. Então, dito isso, bora pro próximo. Dizem que sempre o melhor fica pro final. Então, eu vim pra dizer aqui esse crossover sensacional. Sensacional é pouco. Esse é um dos melhores crossovers que eu já vi, que se chama Scooby Natural. Pelo nome, já deu pra você perceber que é um crossover entre Scooby-Doo e Supernatural. Isso mesmo. Ele foi lançado em março de 2018, ou seja, não é tão antigo, né? Então, o Scooby Natural, ele se trata do 16º episódio da 13ª temporada de Supernatural. Ou seja, se você assistir o 16º episódio da 13ª temporada de Supernatural, você vai ver esse crossover. Se vocês acharam que o crossover estava em um dos episódios de Scooby-Doo, você tá errado. Tá em um dos episódios de Supernatural. Então, nesse episódio, eles são sugados pra dentro do universo do Scooby-Doo. E lá, a turma do Scooby-Doo ajudam eles a desvendar os mistérios. Só que diferente do desenho, da animação, né? Do Scooby-Doo, onde os vilões sempre são uma pessoa disfarçada e eles têm que desvendar crimes. Esse é diferente. Eles vão ter que desvendar mortes. Sim, as coisas são reais. Até porque está se passando no universo do Supernatural e não no Scooby-Doo. Então, algumas mortes vão ocorrer e eles vão ter que desvendar essas mortes. Sendo assim, monstros, fantasmas, demônios, de verdade, não são pessoas fantasiadas. E é isso que torna a animação mais interessante. Até porque essa animação foi feita pra fãs de Supernatural. Então, fica aquela coisa mais séria, né? Não fica aquela coisa tão bobinha. Além de ser bem cômico, é bem engraçado. Então, fica aí essas recomendações. Assistam esses crossovers, esses são legais. E posso trazer também parte 2. Com certeza tem muito crossover dentro das animações que eu posso trazer aqui. A lista é grande, é extensa. Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários sugestões pra próximos vídeos. Deixa o like. O like é muito importante. eu tô vendo vocês assistindo os vídeos e não deixando o like. O like ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Também não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Fico por aqui. Até a próxima e valeu!